Ele é... É retardado Deve contar muito de animal, né? É, ele gosta Olha quem sai na rede social Tá meio, mano Vai! 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 E aí? Já põe logo no grupo, hein? Olha aí, ó Já pode superar o cachorro Afunda ou não afunda, não? É concreto, pô? É concreto Não acredito não, velho Ae! Põe a cara aí que vai logo pro zap aí Chama ela, chama ela, senão você não vai vir não, né? Ela não vai te morder não, pode ir Não vai no animal, sabe quando a gente tá salvando? Mostra a cara vocês, ô! Ae, dê! Daí, zada, carai! Taca lepão, Marcos, velho! Olha pra cá, ó! Taca lepão, Marcos, velho! Heheheh... Ele vai monobrar aqui Vai dar um... Cavalo de pau, um rabo de arraia Tãozinho 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 Agora pega a vaca, hein? Vai lá, vamos nós, o avacado dele Tãozinho Tãozinho Taca Lepau, Marcos, velho. Que Rinaldo mesmo.